Ai, como é bom estar de volta, encontrar os amigos, rever os professores. Professora, ensino de qualidade. Espera aí, tem muita coisa diferente aqui. Olha essa quadra reformada. O parquinho, novinho. As salas de informática estão super equipadas. E essas salas inclusivas, que máximo! Rapaz, quanta coisa boa. Parece até um sonho. Mas não é um sonho. É realidade! A educação de Jaguariúna avança em ritmo acelerado. Durante o período de férias, a prefeitura não ficou parada. E preparou uma série de novidades que vão elevar ainda mais a qualidade de ensino no município. Desde os alunos mais pequenos até os mais velhinhos. Agora, as escolas de educação infantil contam com novos parquinhos, bem mais modernos e estruturados, para garantir a segurança e a alegria da criançada. Além dos novos parquinhos, a prefeitura também comprou novos brinquedos pedagógicos para as creches. Tudo isso para facilitar a adaptação e garantir o bem-estar dos nossos alunos. O futuro já chegou e a cidade mais inteligente conectada do Brasil não poderia ficar de fora. Nessa volta às aulas, os alunos vão encontrar salas de informática equipadas com mais computadores. É mais acesso à tecnologia para os nossos alunos. Os uniformes já já estão chegando e os kits de material escolar serão entregues para os alunos desde o maternal, nos centros de educação infantil, até as turmas no ensino fundamental. Aqui na Escola Francisco Xavier Santiago, no bairro Guedes, a quadra poliesportiva atachou de bola depois da reforma que a prefeitura realizou. Em breve, as outras unidades de ensino também vão receber esse serviço. Investir em educação é e sempre será prioridade para a gente. A prefeitura de Jaguariuna quer que o seu filho tenha todo o suporte e apoio necessários para crescer e se desenvolver em um mundo cheio de oportunidades. E vem muito mais por aí. Os investimentos na educação de Jaguariuna não param. Seja bem-vindo de volta e boas aulas! Aliás... Oi, professora! Desculpa! Boa tarde! Tudo bem? Boa tarde! Boa tarde! Boa tarde! Boa tarde! Boa tarde! Boa tarde!